Boas palavras para um bom dia. Hoje, continuando o nosso roteiro para falar do divino feminino, eu vou comentar com vocês aqui algo que a maioria das pessoas não sabe e não imagina. Eu estou aqui com o livro sagrado dos muçulmanos, numa tradução em português, O Alcorão. E é uma tradução do professor Samir El Hayek. Alguns muçulmanos têm uma crítica a essa tradução, mas é difícil achar uma tradução em português. E vejam só que coisa interessante. A maioria das pessoas não imaginam que no Alcorão, Jesus e Maria são mencionados inúmeras vezes. Para os islâmicos, Jesus é um grande profeta. Aliás, para os islâmicos, os três grandes profetas são Moisés, Jesus e Maomé. E uma das figuras, a única figura feminina que aparece no Alcorão inteiro é Maria. Em diversas passagens. Inclusive tem uma surata, que significaria, digamos, um capítulo, que se chama Maria. Maria é só dedicada à décima nona surata. E ela tem exatamente noventa e oito versículos. Então vejam, Maria tem um destaque todo especial no Alcorão. E eu queria ler para vocês um trechinho aqui. Olha só. Isso é Alá falando para Maria. Recorda-te quando os anjos disseram, ó Maria. Aliás, esse é o anjo Gabriel. Porque toda a história da anunciação do anjo Gabriel, da fecundação de Maria, virgem, toda essa história que tem no Evangelho cristão, tem também no Alcorão. Ainda com a história dos Acarias, o nascimento de João Batista, todas essas histórias estão no Alcorão. Então, recorda-te de quando os anjos disseram, ó Maria, Alá te elegeu e te purificou, e te preferiu a todas as mulheres da humanidade. Olha só. Dentro do Alcorão, então, Maria tem o estátua da mulher mais virtuosa e pura da humanidade. Ó Maria, consagra-te ao Senhor, prósta-te a joelha com os que te ajoelham. Esses são alguns relatos do desconhecido, que te revelamos, ó mensageiro. Tu não estavas presente com eles, os judeus, quando com setas tiravam a sorte para decidir quem se encarregaria de Maria. Tampouco estavas presente quando estavam a discutir entre si. E quando os anjos disseram, ó Maria, Alá te anuncia o seu verbo, cujo nome será o Messias. Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e que se contará entre os próximos de Alá. Veja só. Então, eles consideram que Jesus é do Messias e que Jesus estava muito próximo de Deus. Obviamente, que a grande diferença entre a concepção islâmica de Jesus e a concepção do cristianismo tradicional é que Jesus não é Deus. Jesus não é uma encarnação de Deus. Jesus é um profeta enviado por Deus. E essa concepção é muito próxima da concepção espírita, do espiritismo kardecista, que não aceita Jesus como Deus, mas como enviado, como alguém que já atingiu a perfeição, a pureza. E exatamente a concepção islâmica é essa, que tanto Jesus quanto Maria eram puros, eram perfeitos, eram próximos de Deus. e aqui nós temos o seguinte também, eu queria comentar com vocês, como que eles se referem no Alcorão, e essa é uma outra surata, na quinta surata, a Jesus. Jesus é o tempo inteiro chamado de filho de Maria, porque inclusive na narrativa do Alcorão não aparece a personalidade, o personagem de José. Jesus, filho de Maria, recorda-te de minhas, aí é lá falando com ele, recorda-te de minhas mercês para contigo e para com tua mãe, de quando te fortaleci com o espírito de santidade, de quando falavas aos homens, tanto na infância quanto na maturidade, de quando te ensinei o livro, a sabedoria, a Torá e o Evangelho, de quando com o meu beneplácito plasmaste de barro algo semelhante a um pássaro e assopraste nele, e eis que se transformou com o meu beneplácito em um pássaro vivente, de quando com o meu beneplácito curaste o cego de nascença e o leproso, de quando com o meu beneplácito ressuscitaste os mortos, de quando contive os israelistas, pois quando lhes apresentaste as evidências, os incrédulos dentre eles disseram, isso não é mais do que pura magia. Então vocês veem que o islamismo não precisaria absolutamente, e o cristianismo e o islamismo não precisariam absolutamente estar nunca em guerra, como tantas vezes tiveram, e continuam muitas vezes no mundo ainda. Porque são religiões irmãs, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são as três grandes religiões chamadas do livro, e que tem a mesma origem, são três religiões abrâmicas. O cristianismo aceita a tradição judaica, que é a sua raiz, e o islamismo aceita a tradição cristã e judaica, que são também suas raízes. Claro que é com as suas interpretações próprias. Mas é muito interessante a ideia de que Maria é essa figura tão em evidência no Alcorão. Então essa feminilidade divina, o sagrado de Maria, a veneração a Maria, podem fazer parte, inclusive, do islamismo. e isso jamais os cristãos imaginam, porque a maioria sequer tocou no Alcorão e não sabe o que tem aqui dentro. Mas a gente deveria se aproximar e ler todos os livros chamados sagrados, porque todos têm ensinamentos interessantes e todos têm conexões uns com os outros. Há ensinamentos comuns em todos os livros sagrados da humanidade. E essas foram as nossas boas palavras para hoje, lembrando Maria na visão do Alcorão. E assim ficou pronto.